A movimentação da equipe do SAMU em uma residência do bairro Matias Neves era para socorrer o mais rápido possível um homem de 36 anos que havia sido atingido por disparos de arma de fogo. Os tiros acertaram as pernas e a cintura da vítima. Naquele momento, a vida dele estava em jogo e ele precisava ser encaminhado para o hospital regional. Durante o atendimento, o homem estava consciente e um parente dele conseguiu dizer aos policiais militares que também foram acionados para atenderem à ocorrência quem seria o suspeito da tentativa de homicídio e por que ele teria tentado matá-lo. O principal acusado teria chegado na residência em uma motocicleta. Ele estava na companhia de outro indivíduo que pilotava a moto. Diante das informações, uma viatura acompanhada de policiais do CAR deixaram o local do crime e saíram em busca do suspeito. Ele foi abordado na casa dele e conduzido para a primeira delegacia de polícia para prestar esclarecimentos. A motivação do crime teria sido um desentendimento entre vítima e acusado. O suspeito disse que retornaria ou enviaria homens de uma facção criminosa para matá-lo. Por pouco, mais um homicídio não entraria para os dados de crimes registrados em Rondonópolis neste ano de 2021. As imagens são exclusivas. Do repórter cinematográfico Messias Filho, do portal Agora MT.